Bateu uma saudade agora da minha infância E tá tempo bom quando a gente era criança Os brinquedos antigos, bora, vamos relembrar Dos presentes que a gente sempre esperava ganhar Tinha o top dos top, doido naquele tempo Era ostentação quem ganhava o Super Nintendo Pra jogar um Mario Bros. Street Mortal Kombat Lembro como se fosse hoje eu não saía da lan house Ia ganhar um Play 1, sabia que não tinha jeito A desadelo de todo mundo era ganhar um Polo Station E tinha que escutar direto minha mãe dizer Esses videogame em casa vai estragar a TV E aquele Stamaguchi, mano, era tão legal Tinha que alimentar nosso bichinho virtual Eu cuidava mais dele do que cuidava de mim Tinha horário pra tudo, se não morria aos pouquinhos Power Ranger de presente era alegria com certeza Todo mundo queria porque virava a cabeça Hoje pergunto pro meu filho o que ele quer e ele responde Vai nesse Natal, quero um iPad e um iPhone Em vez de falar boneco, a gente falava hominho Lembro daquela coleção do Cavaleiro do Zodíaco Vinha vários deles, a caixa toda equipada Um montão de acessórios com as armaduras douradas Pra as meninas tinha uma que era a prioridade Relacionava, esperneava pra ter a casa da Barbie E a Barbie Magic Hair que só tinha a cabeça Minha irmã chegava, babava pra ter uma bebê estrela E os ok-tok que a molecada brincava A voz do outro nem ouvia, o negócio só chiava Agora tinha um foda que não sai da lembrança Quem aí naquele tempo não sonhou com autorama Daora demais os carrinhos de corrida Eu ia lá brincar na casa dos primos que tinha Mas o ferrorama não tinha pra ninguém Era top, monta aquele estrela e vê o traje é tudo trem Decepção era ganhar roupa ao invés de brinquedo E no lugar de um play 1, chegar a um polo stage Mas independente dos presentes que seus pais te deu Com certeza a melhor infância foi a que a gente viveu E no lugar de um play 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 de um